Na casa de campo, Raquel e José estão cada vez mais próximos e trocaram beijos que demonstram o início de um possível amor entre os dois concorrentes. No rescaldo das imagens, Helena e Isabel comentou a sintonia entre o casal, eu acho que ambos querem, mas estão a velocidades diferentes. Querem os dois, só que ele é um bocadinho mais retraído. E a Raquel está cheia de fogo, toda ela está com fogo. E eu acredito que o amor há de acontecer ou pelo menos há aqui bons alicerces para se construir alguma coisa. De seguida, a jurista partilhou o que faz neste tipo de situações, há sempre um que tem que ter iniciativa. Eu quando faço o amor acontecer ou não, eu estou-me nas tintas, se eu sinto que a pessoa quer, eu vou lá. Agora, primeiro, tenho sempre aquelas coisas que tenho que fazer primeiro. Tenho que lá ir com a mão para ver como é que é. Com esta afirmação, que apanhou uma falda de Castro de surpresa, Helena e Isabel deixou um conselho a Raquel, a Raquel à de lá ir e, antes de lá ir, acho que ela só devia fazer uma coisa, o teste das mãos. E aí, olha lá.